E o blog do Alisson Nascimento já está na zona rural de Alcantil, mais precisamente na comunidade do Barbosa. Aqui, a Prefeitura Municipal, através do Prefeito Cicero do Carmo, do Vice Noval e de toda a sua equipe, investiram forte. São quase 500 metros lineares de pavimentação em paralelo. O Prefeito Cicero do Carmo já está aqui conosco, conversa com a nossa equipe. Prefeito, como a gente pôde perceber, para chegar até aqui, uma comunidade bastante distante, mas mesmo assim, a Prefeitura investe forte e também está presente aqui, com calçamento, desalinizadores, e outros investimentos na área da educação e da saúde para esse povo. Exatamente, Alisson. A comunidade Barbosa não é mais uma comunidade esquecida, com bênção, feito há vários anos, durante o período eleitoral, foi pedido pela população, e eu prometi apenas uma vez, dois anos e sete meses, dois anos e oito meses à frente da Prefeitura. Estamos mostrando serviço, como você já disse, entregamos um desalinizador aqui para a comunidade, onde tem água potável. Estamos entregando um calçamento, estamos na reta final, faltam alguns metros para finalizar. O calçamento aqui foi uma emenda destinada pelo ex-deputado estadual Moacir Rodrigues, que ajudou bastante nossos municípios. Por sinal, destinou outras emendas agora que vamos revelar mais para frente, onde enviamos para a Câmara pedindo um crédito especial, onde iremos divulgar quais serão suas ações. E é isso, foi esquecido por muito tempo, nossa gestão não deixou para trás, onde temos ações hoje em todo o município. Vamos começar outras ações também em Lagoa de Jucá, onde estamos construindo uma creche, estamos construindo em Alcantil Complexo Esportivo, estamos finalizando na Gamileira o calçamento, onde estamos na fase de calçadas. E é isso, por toda a cidade estamos mostrando obras. É uma gestão comprometida com a população, não só a população do centro, onde estão os grandes redutos eleitorais, assim que pode-se dizer. Nós temos obras e serviços prestados por todo o município. Eu estou feliz com a realização, que não está concluída ainda, mas já está bem atentada às coisas. Uma grande evolução, um grande passo, está dando uma visão para a minha comunidade, que é o Barbosa, e eu estou feliz demais, graças a Deus. Muito feliz e grata. Estou achando muito bom, muito bom, porque a gente chovia aqui, aí era poeira, a poeira de trás de casa, era um lameiro e está uma maravilha. Só quem não agradece, quem não quiser agradecer mesmo, mas para mim foi bom demais. Eu morava aqui faz mais de 20 anos. Aí tinha um prefeito que só prometia, 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 que se eu ganhar fogo quatro anos eu faço. Passava, mais quatro passava. Aí pronto, só promessa e os porros esperando para a promessa. Eu nunca fui de promessa. Aí está aí o prefeito, chegou faz o quê? Quatro anos. Ele não prometeu, ele chegou e disse, se eu ganhar, eu caço o Barbosa. Eu agradeço, tem muito que agradecer primeiro a Deus e segundo a Ele. Minha mãe queria pisar nesse calçamento. Eu falei para ela ali em Bassiço, a minha mãe que ia morrer, que ia pisar no calçamento. Hoje ela já levou até um barco aqui, passou ali para aquele lado e levou um barco. Muito obrigada, Sisi, pelo que você está fazendo. Muito obrigada, Deus deu muitos anos de vida e saúde. Não, a gente está aqui para trabalhar para vocês, não se preocupe não. Obrigada. Obrigada.